Pediu pra Deus falar com você? Eu vos trago um recado do céu para o coração de alguém. Livro de Ruth, capítulo de número 3 e versículo de número 18. Diz então Noemi, agora sossegue minha filha até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Veja bem o que nos diz a palavra do Senhor, né? Que Noemi mandou Ruth sossegar. Tem gente que está sossegando, mas não está tomando atitude. Será que é tempo de você sossegar? Se você for ler o capítulo do início, você vai ver que a sogra dela é preocupada com a felicidade dela. E que ela tivesse um lar seguro, ela observa, ela instrui e Ruth não vai de qualquer jeito. Ruth não vai de qualquer jeito. Ela se lavou, se perfumou, vestiu a melhor roupa e desceu para ele. Desceu. Tem coisas que Deus está esperando você se posicionar. Tem pessoas que querem ser feliz, querem um lar seguro, querem ser bem sucedida em uma área da sua vida, mas está sossegada. Está acomodada em casa. Ei! Eu não sei se você é esta que está aí sossegando antes de tomar atitude, ou você é essa impaciente aí, que já foi lá, fez a sua parte e está esperando a resposta. Deus me trouxe aqui para ser boca de Deus na tua vida. Será que você é esta que está aí sossegada? A vida está passando, minha filha. A vida está passando, meu filho. Reaja. Deus, para dar o segundo comando, Ele quer que você obedeça o primeiro. Tem coisas que é você que tem que ir. É você que tem que ir lá resolver. É você que tem que ir lá fazer. Não existe, não. Tem pessoas que só olham o problema, só olham a dificuldade. Pare de estar vendo só a dificuldade. Para estar falando que está cansado, né? Todo dia está cansado. A vida é a mesma coisa. E a vida não vai mudar se você não mudar também as suas atitudes. Não dá para você se acomodar. Tem área da tua vida que está paralisada porque você não se movimenta. Se movimenta aí. Sai desse quarto. Sai desse sofá. É todo dia a mesma coisa. É. O ano nunca vai ser novo. Se você continuar com essas atitudes do ano velho. Tem que mudar. Então, a Noemi chegou lá para a Ruth. Ruti! Sua vida não pode continuar assim. Então, sabe o que você tem que fazer? Já observei. O homem, ó. É gente boa. É trabalhador. Sabe? Então, a direção é essa. A direção é essa. Então, vai, minha filha. Agora, você não pode de qualquer jeito. Tem gente que quer conquistar, né? Mas, de qualquer jeito, é. Se arrume. Se perfume. Coloca a tua melhor roupa. E vai na fé. E vai na fé, porque vai dar certo. Oração. É dividida entre duas palavras. Oração. Ação. Ora. E age, pelo amor de Deus. Coloca esse negócio para frente. Ruth orou, é claro. Mas, teve alguém que instruiu. E ela ouviu o conselho. Obedeceu. E agiu. Não é fácil, não. Mas, você que quer mudança na sua vida. Você vai ter que provocar este milagre. Então, se vista. Se perfume. Acredite. Acredite. Deus. Tem coisas boas para você. E você não pode. Achar que a vida é só isso. Deus quer te dar um asseguro. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja uma pessoa bem sucedida. E ela foi instruída para descer a eira. Então, se humilha na presença do Senhor. E Ele vai te exaltar. Ora. E ache também. Mas, não fica aí parada. Porque, se você ficar parada. Eu costumo dizer. A única coisa que você consegue. Sem fazer esforço. É gordura localizada. E ela foi. Ela foi instruída. E, quando chegou lá. Ela fez tudo o que a sóvia mandou. Ela se humilhou. Ela foi uma mulher ousada e destemida. Parla de ficar aí complicando tudo. Ah, porque eu não sei o que você vai pensar de mim. Não. Boas, quando acordou. Que eu olhei assim. Não. Eu sei que você é mulher virtuosa. Eu sei da tua história. Eu sei quem é você. Você não é oferecida, não. Mas, você está procurando um asseguro. Você está procurando uma pessoa. Para ser responsável por você. Para estar com você. Você que está aí na solidão. Onde é que você vai procurar? Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Você que está precisando de alguém. Para preencher esse espaço vazio no seu coração. Onde é que você está procurando? Que ele é essa? Que ele é essa? Onde é que você vai arrumar uma pessoa responsável. Que queira um casamento com você? Ah, eu estou esperando um cair do céu. É? Pois é. Como é que a pessoa vai te achar aí dentro desse quarto? Dentro dessa casa você não sai? A palavra de Deus diz que quem procura, acha. Quem bate, abre-se-vos-á. Não é assim? Aleluia, glória a Deus. Deus é forte, é forte. A Bíblia diz que quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, abre-se-vos-á. Se você não bater na porta, a porta não vai se abrir. Se você não provocar, você não vai ter a resposta. Ela foi lá. Ela fez um pedido. Ela pediu. Vamos dizer. Eu já entendi. Sei que você é uma mulher virtuosa. Porque eu conheço a tua história. Sei que você não é um qualquer, não. Eu vou assumir. Mas tem outro resgatador. Mas eu vou pensar. E eu vou te dar uma resposta. Ela fez a parte dela. Quando chegou em casa, ela ficou o quê? Inquieta. Ela ficou inquieta. Ela ficou. E agora? O que é que vai acontecer? Será que vai dar certo? Deus me trouxe aqui para dizer para você. Ei. Só não vai dar certo aquilo que não está no centro da vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus, não vai dar certo. Mas se é da vontade de Deus, vai dar certo. Você vai ter um sim aí neste negócio. E esse sim vem para mudar tudo. Porque houve oração. Houve ação. E é Deus que vai confirmar este negócio. A palavra de Deus vai nos dizer. Que a sogra dela falou assim. Não. Ô Ruth. Agora sossega. O diabo já engoleu. Arrepreendido, Satanás. Já passou o inimigo. Ela disse. Ruth. Sossega. Até saber como vai suceder este negócio. Porque aquele homem não vai ter descanso. Está entendendo? Você tem que ter pessoas. Amigas. Que te botem para cima. Pessoas que queiram o seu bem. Ela disse. Olha. Vai dar certo. Ele não vai descansar enquanto não resolver. Está entendendo? Ei. Fé. Vai dar certo. Se é da vontade de Deus. É Deus que vai convencer. É o Espírito Santo de Deus que vai mostrar. É Deus que vai fazer a parte dele. É você fazendo a sua. E Deus fazendo a parte dele. Agora não vai não. Não vai não. Tem pessoas que querem provocar o milagre. Mas tudo descabelado. Não existe gente feia. Não existe. Existem pessoas desarrumadas. Pessoas que não cuidam. Não cuidam do templo do Espírito Santo. Pelo amor de Deus. Cuidam do templo do Espírito Santo. Não vão atrás do emprego. Sabe por quê? Porque eu tenho que ser humilde. Então eu não piti o cabelo. Eu tenho que ser humilde. Sabe? Eu tenho que mostrar que eu sou simples. Ei. Jesus era manso e humilde de coração. Tá? Humildade não tem nada a ver com o exterior. Tá? Você tem que ser sim. Uma higiene. Sabe? Higiene. Tem que colocar tudo direitinho. Tem que estar bem apresentável. Quem gosta de olhar para uma pessoa e vê ela toda. Sabe? Toda desprezada. Já está com a cara do deserto. Pelo amor de Deus. Não é porque você está com um deserto. Que você tem que ficar com a cara do deserto. Não. O cabelo do deserto. Misericórdia. Uma pessoa vê. O que é que é isso? Não. Se perfume. Troca de roupa. Coloca fé aí na frente. E se tiver. Se for da vontade de Deus. Vai dar certo. Deus só dá o que é bom. E a gente tem que saber procurar. Tá na eira. É uma pessoa responsável. Então que algo é isso que Deus está falando do seu coração? Porque tem pessoas que estão sossegando sem procurar. Sossegando sem tomar uma atitude. Para de ser tímida aí. Sabe? Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Até a salvação. A salvação a gente adquire a força. Tá entendendo? Então tem coisa que você tem que ir atrás mesmo. Você tem que falar. Você tem que perguntar. Você já tem 50% de não. Então. Você já tem um não. Então provoca o sim. Se deu certo. Foi porque Deus. Deus confirmou. Foi Deus que respondeu as orações. E também a minha atitude. Mas se não deu. Tudo bem. Não era de Deus. Foi livramento. Mas você tentou. O que você não pode. É deixar de tentar. De ser feliz. De conquistar. Os seus objetivos. E tenha a tua vida. Que só vai. Vai pra frente. Depois que você se posicionar. Então se posicione. Olhe pra o objetivo. Vai lá. E não para. Até você. Alcançar. E eu já quero profetizar. Pra você que já foi. Pra você que já bateu na porta. Pra você que já provocou. Esse milagre. Eu quero profetizar. Que aquela pessoa não vai descansar. Até hoje mesmo. Resolver. Este negócio. Essa questão vai ser resolvida. E a resposta vai ser positiva. Para os teus clamores secretos. Deus sabe. Da tua necessidade. Deus sabe. Que você está procurando. Deus sabe. Que você colocou nas mãos dele. Ele sabe. Que você se humilhou. Debaixo da potente mão dele. E ele vai te exaltar. Neste negócio. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus chorar por você. Pai. Eu peço aqui Senhor. Por aquelas pessoas que já foi. Já foi Senhor. O Senhor sabe. Que ela está procurando. O Senhor sabe. Que ela procura felicidade. Procura um lá seguro. Tem pessoa que procura. Uma porta de trabalho. Deus foi lá. Meu Deus. Meu Deus. Essa pessoa tem se humilhado. De noite na tua presença. Está agindo. Meu Pai. Então que o Senhor venha. Meu Deus. Toquear no coração dessa pessoa. E venha liberar esse sim. Venha abrir essa porta. Venha confirmar esse negócio. E para aquelas Senhor. Que estão sossegando. E não estão indo em busca. Do seu ideal. E a sua vida está paralisada. Que o Senhor através dessa palavra. Venha dar um chacoalhão nessa pessoa. E que ela venha se posicionar Senhor. E não ficar aí no comodismo. Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu já te agradeço Deus. E eu peço ao Senhor. Ao Senhor que venha trazer felicidade. Um lá seguro. Que venha dar um abrigo para essa pessoa. Que dias melhores possam vir na vida dela. E os melhores dias da vida dela. Estejam por vidas. Que o Senhor abra essa porta. Que essa pessoa tanto almeja. Tanto luta. Tanto chora. E exalte todos aqueles. Que chegaram por baixo. Que faça eles dar a volta por cima. Assim que eu te peço. Do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Todos dizem. Amém. Amém. Vai na fé que vai dar certo. Ora. Ação. Ação. Vai. Deus já foi na frente. O que é de Deus vai prevalecer. Tá? O que não for de Deus. Chora não. Tenta novamente. Até chegar a tua vez. Põe seu coração. Estou no reparador. Um abraço. Pentecostal.